Pirilampo Anjo o gado sem saber Que o gado é quem o leva Quem é boi não tem querer Vaga, lume, na batéia Do garimpo a colar Ó peneira, moda, moda Me ajuda a encontrar A perpita que permita Dessa lida eu reforça É debaixo dessa terra Que nos deixam descansar Voa, vaga, lume, pirilampo Voa, vem meu canto iluminar Voa, ilumina o meu destino Ilumina o meu caminho Nessa noite sem luar Pirilampo, que beleza Que lindeza, que lindeza o teu brilha Pisca, pisca, pililume Ó paisca de luar Teu piscar, teu lume certo É soeira de ilusão É preciso armar É preciso armar fogueira Pra acender o meu sertão Voa, vaga, lume, pirilampo Voa, vem meu canto iluminar Voa, ilumina o meu destino Voa, ilumina o meu destino Nessa noite sem luar Voa, vaga, lume, pirilampo Voa, vem meu canto iluminar Voa, vem meu canto iluminar Voa, ilumina o meu destino Ilumina o meu caminho Música 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 Esse é o famoso Cauílion. É, o famoso Cauílion. É. Por que é o Cauílion? O Cauílion é um partita famoso aí. É um atleta, é um atleta americano. É. Essa galera aqui comprou pra mim. Quando os filhos ficavam em casa, as coisas eram assim, né? Mas eu queria que ela casasse mesmo. Porque elas ficavam só gastando dinheiro aqui em casa. O senhor aqui também sabe que me deu de 50 anos. Olha, ela tá gastando, hein? É filho, hein? Tá gastando. Fez a nota, a menina, hein? Não, ela ajudou muito aqui em casa, sabe? Eu não posso falar mal dela, porque ela ajudou demais. Foi um dos filhos que me ajudou mais. Ela foi essa calçada. Ela que ajudou na primeira casa. Ela que quer dizer que é banheiro ali sozinha. Não. A toleta do sol. E a gente fez banheiro e ela só a toleta. Hum, é, senhora. E ela fala assim, ó. Com a mãe, tem uma rendida que vem lá com o gol, não. E o que vai comprar uma coisa. É, tá vendo? Ela sabia dar uma cara nesse local. Não, ela é louco. É do dela. Só que o meu é branco. E o dela tá bom. É. Olha o do dela. E esse filhão, você é boca aberta também, hein? Só fica dando risada, amiga. Dá aqui, né? Ó, ó. Olha que meu bocão. Pode finalizar. Ó, ó o filhão, tá quer que você mandou isso? Porque sem me avisar, basta isso. Devia até falar comigo, ó. Não tem nada, nem o que ele tinha pra dormir, nem nada. Nem dei alô, porque eu não fiz. Não sei se o meu vai me ver se eu filmar se eu falo. Não tá engraçado, não sei a mais. Não é mesmo aquela mais nada. Dá o mesmo tchau, né? É tchau. Tchau. E tchau, filhão. Manda um beijo pra ela, mas... É, beijo um abraço pra você, irmão. Pronto? Muita saudade pra você, irmão. Continua com a palma. Peraí. Não, a gente chega lá, você vai dar risada. Vai? Não, que isso. Não, eu vou dar risada, né, mas... Segue o meu barco e saio a navegar A procura de Jesus que eu tenho de encontrar Vou na beijo pelo mar desta vida E o vento querendo me afogar E o vento querendo me levar Mas eu não devo ver Pois meu Jesus está comigo Sempre ao meu lado Se não eu basti Já teria vontade É tão grande Essa navegação Eu não quero mais ouçar O mar está muito agitado Eu não quero mais ouçar O mar está muito agitado Pois meu Jesus está comigo Sempre ao meu lado Se não o meu barquinho Já teria vontade Já teria vontade Mas eu não devo Pois meu Jesus está comigo Sempre ao meu lado Que não o meu barquinho Já teria vontade Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Exª Mas eu só queria mais A CIDADE NO BRASIL 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 장á A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou falar, vou falar para ela direto. Manda um abraço a mim, ela vai ficar saciada, hein? Vai nada, ela já está me vendo do jeitinho que eu estou fazendo ela. Não, sem graça não. Não sabe o que falar, né? Então, falar com ela é o seguinte, mas ele não fez lá, né? E não foi na casa dela, porque não deu tempo, ela estava mudando, né? Mas, ela ficou muito sentida de infeliz, na verdade. Ela já estava vendo que eu estava falando com ela. Eu já falei que eu estava com vontade de ver ela. Ela vinha até aqui. Para você vinha até aqui, pelo amor de Deus. Ah, não. Ó, fila, eu não viajei para ela. Você não pôde, não tinha dinheiro que você não fez. Ela se encontrou comigo. não tinha dinheiro que você não fez. Não tem dinheiro que você não fez. Aí, ela já está na verdade. Ó, pai lá como é que está fumando. O menino? O pai não paga de fumar. É uma cerveza. Não, você não tem dinheiro que você não fez. Ei, você não tem menina. Ei, você que é, menina? Ah, é cerveja, capiola. Ah, tá. E o que você quer? Agora, vai, tá valeu. Marcelo também, viu Marcelo? Não por que, Marcelo? Desde aquele... Oi, gente, essa é a mulher de carro. Nunca não. Não. Não por que? Viu pra onde? Oi, gente, eu ia chegar lá. Você filmou aquele povo? Tá valendo, pode tocar agora. Aí, pegou a carne, temperou. Com bastante pimenta do rinho. E o cebola, velho. Aí, pegou essa carne, temperou com bastante pimenta do rinho, cebola. Chegou no meu nariz e falou assim, olha, isso é que é temperar a carne. Você não vai comer dessa carne. Conheça alguém, Cláudia. Aí, eu virei e falei assim. Pode ficar fazendo mudado. Aí, ele chegou essa carne, saiu pra rua. Guardou a carne pra outra rua. Chegou mais tarde, depois da panela no corpo, foi e deitou no sofá. E dormiu... Não é que era tutel de barra, não. Não, não que era tutel de barra. Não, não que era tutel de barra lá. Só tem que quando ele for lhe apanhar, apanhar tudo de pretinho. Eu cheguei e falei assim, ô Luciana, você viu? Que faz o bem pra ciê, que faz o mal pra ciê. Seu pai fez aqui com a carne pra nós não comer, falamos que fazia carne gostosa e tal. Mas não adiantou nada. Eu desejei que ele não comeu pra carne. E sobrou uma panela de me lavar aqui de preto. E aí, mano... Tá vendo? Tá vendo? Tá ariano lá, né? Ele tá ariano, falei, né? Amanhã soltado. É, tem salto pra cima lá, né? Tô que tava branquinho, né? Ainda tá terminando. Tá. Tem salto pra cima. Tem salto pra cima. É verdade. Me fecha o olhão, viu? Olha só, pessoal. Esse... Esse... Não, só ele que achei interessante, porque... Esse que é... Lucha. Minha faca, Lucha. Não, que Lucha tava cortando os pernos de porco lá e tá jogando truco. Lucha vai ter uma faca de estimação de pai, pra quê, meu Deus? Lucha! Lucha! Vai-te embora! Lucha! 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 Ele não admito a minha faca de estimação. Ela tá convindo o touco, o porco do carro. É que ia acontecer era que o Lucha da Patalha tavaU, mais... Isso me dava tão avisada. Essa lá... Quequem... Quanto tem gente do que? É, que você é. Não sei, mas... Tantava um par, né? Aí o crente falei assim, mas que hora que eu vou encontrar o outro pé da minha? Faz o cara coisinho, eu falei, tudo bem, pode passar um dia aqui, as minhas costas também gostam. Você ficou doido, o carinho meia gastando. Aí foi, mas coisinho, coisinho. Aí os caras coisinhos falei, pode voltar o seu vinho aqui pra chegar aqui, eu sei. Eu não sou o peito. Falei, que hora que eu vou encontrar o outro pé de meia? Com o quarto de meia lá, não? É. Mas é bom, o vinho mesmo tá da manchada mesmo? Não é o que faz nada de mim. Tem hora que acerta no meu lado. Não acerta nada. Não acerta nada. Não acerta nada. Lá fora, lá fora, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, tem, por exemplo, essa oportunidade de rir, de coisas mesmo. Eu não tenho tempo, né? Você não tem tempo de inventar alguma coisa mesmo sem te ver. Aí... Aqui só, não sabe o que? Aí o cabelo hoje, essa reunião nova, da mulher lá nos almoços, pra gente pensar, né? Que ele não merece, ela ia me dizer, oh pai, baixa as portas da vida que não tem que ver. É, olha, isso tudo acontece, cidade pequena. Aqui eu falei, aqui na sala não acontece nada. É que, inclusive, um dia a mulher falou pra mim, assim, Maria, eu queria morar em sua rua. Falei, pra quê? Porque você vai fazer isso? Se passou a mulher em casa, estava no sermão falando assim, É, uma vez, quem queria telefone, vem aqui dar o nome. Aí a mulher passei comigo. Ah, eu queria dar o nome para o telefone, só pra ligar a sua casa e falar assim, Alô, Maria, raporzão que tá aí? Quem é raporzão? Eu não contei para a aula, eu só vou ver aqui. Era o cachorro da aula. Ah, raporzão. É, raporzão. Basta. Basta. E naquela rua acontece tudinho. Aí ela falou assim que ela queria mandar o telefone, só que eu falasse assim, Alô, Maria, raporzão que tá aí? Um, dois, três. Deixa eu achar o vestido de mim. Ah, filhão, tá achando um vestido lá pra você, hein? Uou, uou, é preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã E aí Olha pra cá, olha pra cá. Vou falar, fala pra filha aí que ela vai. Tá bom. A saudade, né, é imenso de estilo e a falta que ela faz aqui, muito grande. Às vezes quando ela me chamava pra ir pra ladação de madrugada, eu falava, ah, hoje eu não vou não, hoje eu tô com hormônio, hoje eu tô com sono, e ela falava, não, você tem que ir, senão você pega bem. Aí, mas aí eu levantava e orava ali na cama mesmo, e eu aprendi muita coisa que a gente tem que buscar pra alcançar, e eu queria deixar só um versículo aqui, no Salmo 27, o versículo primeiro, que diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha...